A vida continua, olha lá Voltando aqui, boas festas, eu amo o Banabuio Os refletosos bem pequenininhos Olha amor, olha a pérola É a pérola? É a pérola A pérola A pérola A pérola Eu não vou levar barraca Não vou não Vou dar um jeito aqui Vamos tentar colocar Colocar a maneira do Brasil aí Ela tá arrumada aqui Mais tarde eu mostro aí como é que tá isso aqui Aí eu vou tirar a barraca E aí ó vendureiro Preparando pra sair vendureiro Agora trazer um pouco Deixa eu dar uma olhada aqui É 5 e 15 da manhã Olha como é que tá isso aqui Olha a bagunça Isso aqui é água Que é água fria, água quente Não tem um cabelo mais não Tirei a barraca realmente Mas enrentei essa caixa Fala o que que tem nessa caixa Pra você imaginar o que que é Vamos pensando Depois eu falo pra vocês Mas tá aí a negona E tá aqui a lurinha E é isso aí vendureiros Hoje dia 14 de dezembro de 2023 Há precisamente quase dois anos Porque em 2021 no dia 15 de dezembro eu saí pra Minas Hoje eu saí no dia 14 Um pouquinho mais cedo Mas é isso aí ó Vamos lá Vamos ver a quilometragem aqui da moto Como é que tá Que está pra gente ver aí ó Vamos focar ele aqui É daqui que vai focar Valeu Que Jesus acompanhe Que Jesus seja o seu dia Da próxima quem sabe eu não vá Tchau Deixa a quilometragem Deixa a quilometragem A luva Tá em cima do som aí Tá em cima do som 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 Mais tarde Mais tarde outra vez eu saí cinco horas Mas é isso aí Só vai cair Só vai cair talvez depois de Solonópolis Talvez Se eu me tomar decisão Pra que lado eu vou Tá em cima do som 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 Pra Minas Gerais Saindo agora É Quatro dias Os jovens do SAMU aqui Aqui a turma toda esperando Pra ir pra fábrica A fábrica não É pra empresa né Então Mas é isso aí Daqui a pouco Nós conversamos mais um pouquinho Nós chegamos já já no Massude Oi Aventureiros Açude Ibanabuiu Estamos um pouco atrasados Aventureiros Mais danse seis horas já Cinco e cinquenta Voltamos três vezes em casa Depois tava perto do Açude Voltei de novo Cada vez esquecendo uma coisa Mas é isso aí Vamos seguindo Vamos ter mais coisa pela frente Aventureiros Aventureiros Açude Arrojado Lisboa Açude Ibanabuiu Ei Aventureiros Ei Aventureiros Acredita que a ficha não cai não viu E o ator é com a bunda doendo Pode? É brincadeira? Olha o sol aí Nós vamos estigar aqui Final da parede Sol batendo na cara aqui agora Aventureiros Aventureiros É ruim candeia viu Abri a viseira aqui pra dar uma melhorada Pegar um pedacinho aqui pra gente chegar até Ali o projeto malha d'água Os canos estão indo aqui ó Os canos estão indo aqui ó Projeto malha d'água Projeto malha d'água Não vai dar pra ver nada por causa do sol Não vai deixar aventureiros Mas tem muita coisa já feita viu Ó Muita coisa Aventureiros 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 Que que é isso? Minas Gerais Eu não to acreditando ainda não É uma coisa Sensacional Que eu to sentindo agora a viagem é a viagem pena que não vai dar pra fazer por onde eu queria ir mas é isso aí olha aqui a aventura da esquerda Morada Nova Partiu Minas Gerais Teófilo Antônio nos espera nosso primeiro encontro será com Solonópolis daqui a 50 km 45 é isso aí o vejo começou a aparecer é o projeto Malha d'água nós já estamos em território de Solonópolis estamos a mais ou menos 25 km de Banabuiô já chegou aqui na metade o projeto a água está saindo do açude e vindo pra cá o projeto Malha d'água olha lá olha os canos ainda continua muito seco o vento dele mas já passamos por uma região ali uma parte que estava verdinho eu acredito que pra frente aqui nós vamos encontrar muita parte verde 5 km 5 km na grava quando nós chegávamos em Solonópolis estrada aqui não está sinalizada se colar se colar olha aí chegando aqui em Solonópolis os aventureiros nosso primeiro município que a gente passa depois que saímos de Banabuiô passamos ali passamos ali por um cheiro de café agora precisamente 6 e meia aqui em Solonópolis nós temos o nosso grande dilema o dilema é a nossa viagem a gente estava preparado para ir por um lado para ir pela 020 passando pelo Piauí uma região que a gente não conhecia não conhece mas infelizmente aventureiro nossa preparação orçamentária não deu não vai não vai ficar legal pode apertar se a gente for por lá entendeu pode dar um aperto então é preferível a gente ir pela 116 caminho que a gente foi da última vez é aumentaria o aventureiro tipo um dia de viagem porque na realidade aumentaria 350 km mas passaria para o outro dia não o dia inteiro né a Juazeiro do Noz a Juazeiro do Milhã o Senador Pompeu a gente pagaria aqui se fosse ela deve ir para cá à direita depois nós vamos para cá aí nós vamos para a esquerda IR-116 não era a ideia eu vou para cá um pouco triste assim porque mas tudo na minha vida aventureiro é o destino então o meu gosto da guarda é muito forte então é por aqui deu certo para ir por aqui nós vamos por aqui acreditamos que por aqui a gente consiga fazer em 3 dias sem muita pressa dormindo cedo né acordando numa hora legal não precisa de tanta saída por exemplo é sair tranquilo viu viu aqui que a esquerda iria para Jaguaretama né aqui nós temos um calçamentozinho ruim aventureiro pesado mas parece que consertar essa partinha do calçamento que está melhor agora viu André é um calçamentozinho até bom olha o sol batendo na cara da outra vez também tinha esse sol não tomei café hoje não sei que horas vou tomar vou adiantar é mas começou ruim aqui calçamento cruel mas é no dia eu me assentava era dessa pegando o sol olha ela procura o sol chiquinho tá aqui ainda chiquinho meu companheiro quebra mola é quebra mola em cima de quebra mola aqui é pesado e o calçamentozinho aqui é cruel e voltou a ser o bonzinho e e e e O calçamento do Zincruel Não estou reclamando Fazendo um comentário Talvez fosse pedras, sarras Se fosse até pior Se fosse até pior Não, seria pior Eu aqui agora Eu vou Vou dar uma Paradinha ali em cima E nós vamos seguir Só para desligar um dos celulares Chego aqui Não vamos gastar bateria Se a gente não vai usar ele agora Então aqui Esse aqui vamos gastar Vamos gastar a bateria dele Eu sei o caminho aqui Até Juazeiro, mas Eu vou colocar aqui Só para a gente Fala quantos quilômetros 215 É isso mesmo? É Então vamos lá 215 Nós vamos 3 horas e pouca Então vamos lá Ventureiro Vamos seguindo Diminua a velocidade Quando eu olhei Ô rapaz Olha aí Tá vendo o que caiu ali Ventureiro? O Chiquinho caiu Se o Chiquinho caiu Mais coisa pode ter caído Muito obrigado Chiquinho caiu Tom Aventuras Família Sob Rodas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto